Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Conta pra mim. Tá tudo jóia com você? A gente tá aqui aprendendo a se conectar de uma forma diferente. Eu tava assistindo o vídeo hoje e vi que de repente na filmagem eu fiquei olhando pra cima o tempo inteiro. Agora eu já entendi, vou olhar pra você. É bom demais estar aqui com você, é bom demais compartilhar. Eu só tô podendo sair de casa no domingo, então domingo eu venho pra cá cheio de vontade de pregar, de falar. E eu queria que você estivesse aqui comigo pra gente pular, glorificar, adorar a Deus com toda alegria. Mas que bom que você tá conectado aí. Que bom que você tá junto, nós estamos juntos, não é? Amém? Olha, se você estender a mão assim, a gente quase que pega na mão do outro, com todo cuidado. Mas a gente tá junto pra louvar o Senhor, pra adorar o Senhor Jesus. Então, deixa eu ver, você tá comigo aí. Não tem ninguém fazendo pipoca agora, né gente? Não tá na hora desse negócio. Agora vão focar, todo mundo, chama os meninos, senta todo mundo na sala. Aliás, o Ministério de Crianças também tá preparando um vídeo, né? Tem preparado vídeo pra soltar pras nossas crianças, olha que legal. E na célula? Você já foi na célula essa semana? Já foi? Não? É da sua casa mesmo. É só conectar lá pelo Zoom com o seu discipulador. Se você não tem uma célula ainda, liga pra cá que a gente vai te ajudar. Eu tenho uma palavra pra compartilhar com você. O pessoal tá aí, Guto? O Guto me ajuda a ver quem tá no culto, hein gente? Como é que tá? Todo mundo direitinho aí? Tá? O Guto tá me dando um positivo ali. Você que tá assistindo pela primeira vez, não escandaliza não. A gente é meio esquisito, mas a gente ama Jesus e é feliz com Ele. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje sobre a necessidade de nós tomarmos posição diante de Deus. A necessidade de nós tomarmos posição diante do Senhor, diante da palavra e diante da realidade que nós enfrentamos. E o título da mensagem é exatamente esse. Tome posição. E pra isso eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, que diz assim. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, peço... Efésios 4, desculpa, eu não falei, né? Efésios 4, 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Tem gente que vai dizer assim, pastor, eu tô fazendo isso aqui em casa nesses dias de quarentena. Tô suportando. Mas não é esse tipo de suportar não, viu, irmão? É suportar mesmo. Suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo pra preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Tomar posição. Por que essa palavra? Deus gerou ao longo da semana inteira uma palavra no meu coração de que eu devia desafiar o povo de Deus a enfrentar essa realidade que está aí diante de nós. Com prudência, responsabilidade, mas ainda enfrentar. Enfrentar, olhando pra Jesus e com fé, essa realidade que se colocou diante de nós assim, tão de repente e que está fazendo uma mudança tão drástica na nossa vida. Como é que a gente enfrenta isso com a palavra? E a primeira coisa que salta pra mim é a afirmação de Paulo quando ele diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Quando ele vai falar e vai se dirigir aos discípulos, ele se refere a si mesmo, ele se autodenomina o prisioneiro do Senhor. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Paulo faz do lugar de paralisação, do lugar do encarceramento, Paulo faz literalmente do lugar que tenta parar a fé dele, a coragem dele, a força dele, no lugar de ativar pessoas, no lugar de cumprir propósitos. Se você prestar atenção, a maior parte, dois textos do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo e as cartas dele já afetaram centenas de milhares, milhões de pessoas ao longo dos séculos, porque Paulo resolveu fazer daquela cela, daquele lugar limite, um lugar de bênção, um lugar profético, um lugar de revelação. Então, quem diz que você está preso, quem diz que você está de mãos atadas, quem diz que a tua casa, que esse lugar que hoje é um lugar de quarentena para você, precisa ser necessariamente um lugar de confinamento. Ei, você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, tem uma unção profética sobre a sua vida, então aí da tua casa, aí do teu lugar, você pode transformar esse lugar num lugar de revelação. Amém. Dá um amém aí, irmão, me ajuda aí, dá um glória aí, né? Você pode fazer desse lugar um lugar de revelação. Paulo fala, eu, prisioneiro do Senhor, estou escrevendo para vocês, o cara está na prisão e posso falar, não tinha essa cobertinha gostosa que você está aí assistindo o culto com ela, né? Essa pantufa aí, né? De mique que você está vestindo, não tinha esses negócios, não tinha pipoca, não tinha nada, nada, essa iluminação, esse lugar seado, arrumado, não tinha nada disso. Paulo estava num lugar escuro, Paulo estava num lugar úmido. mas ele resolve fazer daquele lugar um lugar de revelação. E você? Está quantos dias aí dentro de casa? Está quantos dias sem poder sair de casa? Tome uma posição e faça do seu lugar, do lugar onde Deus plantou, um lugar de revelação e de graça. Você pode começar compartilhando esse vídeo, mandando para a sua lista inteira. Você deve ter recebido de mim, porque eu mandei para uma galera. Não é fácil como eu. Domingo, pelo menos, você tem que ter paciência comigo, eu vou te mandar os vídeos aqui, porque eu quero que a gente esteja conectado. Você pode, depois que terminar o culto, você pode ligar para alguém e dizer assim, olha, tem um presente para você, tem uma mensagem de esperança para te dar. Olha, eu lembrei de você, quero fazer uma oração com você. Hoje, nós tivemos uma experiência marcante aqui na vida da nossa igreja, que não tem a ver com templo, lembra? Igreja é diferente de templo. Alguns irmãos, com todos os cuidados, se dispuseram a ir na casa das pessoas, pegar gêneros alimentícios. E a gente tem o cenáculo aqui, está cheio de alimentos, já foi lá para a sala da Assunção Social, porque por conta da igreja não estar se reunindo presencialmente, muitas famílias que precisam de alimento, a gente estava sem essa condição. Mas alguns irmãos, uma meia dúzia de irmãos, se disponibilizaram para fazer isso e foram e abençoaram outros. Tem uma outra turma que está aqui servindo com a técnica, com o áudio, com o vídeo, sabe? Tem gente fazendo alguma coisa. Você pode, daí do seu lugar, fazer alguma coisa e fazer da sua casa um lugar de revelação. Mas como é que vai ser um lugar de revelação se nós não nos encontrarmos com o Senhor nesse lugar? Como é que vai ser um lugar de revelação se a nossa mente, se a nossa casa, se o nosso tempo está sendo preenchido por outras coisas? Se você resolveu fazer uma maratona na Netflix, se você resolveu assistir todos os vídeos do YouTube e não tem tempo para o Senhor falar do teu coração nesses dias? Ei, meu irmão, abre o teu coração, abre os teus ouvidos e deixa Deus transformar esse lugar que se tornou, às vezes, um lugar entediante para você, um lugar de revelação e de graça. Amém? Faz sentido para você, querido? Faz sentido. Você está recebendo comigo aí? Então responde aí para mim. Você está recebendo? Amém? O povo está respondendo aí, pastor Guto. Pastor Guto, me ajuda aqui. Está respondendo? Amém? Então faz sentido para você? Então é isso. Esse lugar que você está hoje é um lugar de revelação. A segunda coisa que me chama muita atenção é que Paulo, e hoje serão apenas duas coisas, a primeira é essa, é fazer do lugar que te paralisa um lugar de revelação. E a segunda é viver de modo digno da sua vocação. Olha aí. Viver de modo digno da sua vocação. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus tem uma expectativa ao nosso respeito nesses dias. Paulo está dizendo que Deus tem uma expectativa ao nosso respeito nesses dias. E a expectativa, e ele vai dizer, Paulo vai dizer assim, olha, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele vai continuar dizendo que há um só Senhor, um só Deus. A primeira coisa é que nós precisamos entender, como diz o Evangelho, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a posição que você deve tomar? É a posição de filho de Deus. De príncipe em princesa. De homem e mulher que foi revestido de autoridade espiritual. Lá no capítulo 1, Paulo vai dizer que nós fomos predestinados, desde a fundação do mundo, para sermos filhos de Deus e que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, em nome de Jesus, nós não vamos ficar lambendo a ferida um do outro. Nós vamos nos levantar como o povo de Deus, como o sacerdócio real, como nação santa. É hora de você se levantar como nação santa, como filho de Deus, como filha de Deus. Porque é isso que você é. Tem a marca da promessa na sua vida? Tem o sangue do cordeiro na sua vida? Tem fogo sobre a sua cabeça? Porque sobre a minha cabeça tem fogo, tem graça. E sobre a sua também tem, se você entregou a sua vida para Jesus. Então, toma esse lugar. Toma esse lugar de filho da promessa, de homem de Deus, de mulher de Deus. Levanta na sua casa como mulher de Deus, como homem de Deus. Pergunta para o seu marido aí. Pergunta para a sua esposa, para o seu irmão, para a tua mãe, para quem estiver do seu lado. Se não tiver ninguém, pergunta para você mesmo. E aí, será que dá para tomar posição? Será que dá para assumir lugar de filho de filha de Deus? Porque o que diabo quer convencer a gente é que nós somos vítimas, que nós somos reféns dessa peste Que voa invisível durante os dias e as noites? Você não é. Você é filho da promessa. E aí, o que Paulo vai dizer, e ele fala rápido, para que a gente não se confunda Que essa condição de filho nos leva a uma atitude de humildade, mansidão, longanimidade Porque eu posso achar que, porque eu sou filho, eu vou ficar arrogante, ninguém me para Eu sou, veste a camisa de super-homem, coloca aquela calça azul, a cueca vermelha em cima Da calça, não vai dar certo, não combina com você? Não combina? Não, não, nós não somos super-homem Nós vamos nos revestir de humildade, de mansidão, de longanimidade De ouvir a voz de Deus, de quebrantamento Sabe? Essa é a posição que a gente tem que tomar Ao mesmo tempo que há um depósito de promessas, de palavra, de unção sobre a nossa vida Tem a atitude de Cristo, de quebrantamento, de humildade, de rendição E aí, Paulo vai dizer assim, lutai para preservar o vínculo da paz Preservar o vínculo da paz Quem está precisando de paz aí na sua casa? Você está precisando de paz? O mundo está precisando de paz, não é verdade? E olha o que Paulo está dizendo Está em nós Preservar o vínculo da paz Preservar o vínculo da paz no Espírito Declarando a unidade do corpo de Cristo Por que a gente está aqui fazendo vídeo Pregando, olhando para a câmera Imaginando você aí na sua casa Por que eu estou chegando aí na sua casa? Por que nós estamos nos conectando com a célula? Por que a gente está fazendo todo esse esforço? Porque nós somos um corpo, nós somos uma família Eu estou sem poder ver os meus pais Porque eles já são idosos E a gente está procurando preservá-los Mas eu não deixei de me conectar com eles Hoje mesmo Eu tive que comprar remédio para eles Outro dia a Ângela vai e compra Os gêneros alimentícios Mas nós estamos conectados Se você perder a conexão, querido Você vai perder também a sua identidade Você vai perder aquilo que te dá sentido Nós somos um só corpo, uma família E a gente precisa Porque nós temos um só Senhor Um só Deus e Pai Que é sobre todos Ou seja Não dá para nessa hora A gente ficar Olhando para um lado e para o outro Não dá para essa hora Para a gente ficar Sendo sacudido Como folha seca Jogada de um lado para o outro Não Agora nós precisamos de uma atitude firme Nós precisamos de uma atitude firme Nós precisamos dizer o seguinte Se é esse o lugar que eu posso estar Se mudar Amém A gente muda também Mas se é esse o lugar que eu posso estar É a minha casa Então esse aqui vai ser um lugar de bênção Esse aqui vai ser um lugar de revelação Esse aqui vai ser um lugar de Deus liberar bênçãos Para onde Seja na minha vida espiritual Ministerial Profissional Deus vai usar Eu creio que Deus pode me dirigir a partir daqui Além disso Você vai tomar a posição De filho e filha de Deus Filho e filha de Deus Com toda humildade Mas se submetendo apenas ao Senhor Se submetendo ao Rei Aquele que governa sobre a tua vida Que é Pai sobre todos E ao mesmo tempo Preservando o vínculo da paz E a unidade do corpo Talvez Essa situação está pesada demais para você Porque você está sozinho E aí eu posso falar para você Sozinho não dá Sozinho Nenhum de nós Vai conseguir enfrentar essa crise que está aí Porque é mesmo Uma luta que a nossa geração nunca viu Eu nunca vi Tanta gente morrendo ao mesmo tempo Eu nunca vi Eu nunca vi O mundo parado O mundo que se gaba de não parar Parado Eu nunca vi É realmente uma situação Estranha Que agride a gente Sozinho E você não vai dar conta Mas se você se conectar com Cristo Se você descobrir a sua verdadeira identidade De filho de Deus Se você Assumir essa unidade Do vínculo da paz No corpo de Cristo As coisas vão começar a ficar diferentes para você Porque Jesus Jesus é aquele Que tira o nosso fardo pesado E troca Por um fardo leve Jesus é aquele Que aquieta a alma Daquele que está abatido Angustiado Aflito Jesus é aquele Que diz assim Meu filho Eu estou contigo Eu estou com você Eu sou teu Deus A tua direita Eu te sustento Seja forte e corajoso Porque como eu fui Como eu servo Moisés Davi Antes dele Todos os outros Depois dele Davi Josué Todo o povo de Deus Isaac Jacó Eu serei contigo O Senhor quer O Senhor Quer se revelar a você Quer te chamar de filho E é a sua hora De tomar posição Então eu quero te fazer um convite Eu queria que onde você está Vou pedir a turma do louvor Para já estar aqui comigo E eu vou pedir que onde você está Você possa colocar a mão Sobre o seu coração Se você quiser fazer Tomar uma atitude Não é? Aí na sua casa De se colocar de pé Você pode fazer isso Você pode se colocar de pé E dizer assim Eu estou tomando posição Talvez O fato de ter que ficar em casa Esses dias Expos Todas as suas fragilidades Talvez o ambiente aí em casa Está difícil Não é? Porque Às vezes a gente se refugia no trabalho Na agenda pesada E de repente você está tendo que enfrentar Os seus problemas De relacionamento De repente você está tendo que enfrentar As suas lutas De repente você está tendo que enfrentar As verdades a respeito de você mesmo Os sentimentos e o coração Está gritando alto Então está na hora De tomar posição Está na hora De dizer Senhor Tu és o meu Deus Tu és a minha O meu Salvador Nós vamos orar Feche os seus olhos Feche os seus olhos Deus Que é todo amor Deus de graça E de verdade Eu venho aqui nessa noite Orar com meu irmão E com minha irmã Eu venho aqui Jesus Clamar a tua presença Sobre o teu povo Sobre nós Jesus Sobre nós Porque nós estamos juntos Nessa batalha Sobre aquele que me ouve Aqui perto E que me ouve longe Em outros países Eu quero orar Quero orar Para que o Senhor Venha trazer revelação De que o Senhor Está conosco No nosso dia de angústia Que o Senhor Está conosco No lugar de tribulação O Senhor Está conosco Paulo estava na prisão E de lá Ele foi canal de bênção Então o Senhor É poderoso Para transformar Esse lugar Que nós vivemos hoje De angústia Num lugar de bênção Ah Deus Os frutos desses dias Vão repercutir por décadas Por séculos Porque a igreja de Jesus O meu espírito É um são do espírito Que sobre cada coração Não vá Não vá Não vá Deus O vento do teu espírito O solamento social E com o Senhor Preencher E com o Senhor Entrega Entrega Nessa noite Nessa noite Nessa noite de bênçãos Nessa noite de domingo Fazer uma nova aliança Com o Senhor E te receber Como meu Senhor E meu Salvador E que tudo novo se faça Na minha vida Em nome de Jesus Vida nova Em nome de Jesus Amém Amém